Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onix. Recentemente obtivemos algumas correções e atualizações no jogo Fishing Plante, onde uma delas é a possibilidade de você visualizar as categorias dos peixes capturados, como por exemplo peixes jovem, comum, troféu e único. Provavelmente ao término início do ano que vem, teremos mais novidades e grandes atualizações no jogo, mas eu vou deixar esse assunto para vídeos futuros. O foco de hoje está no início do evento de Halloween. Na realidade já iniciou dia 19 do 10, que foi ontem. Eu estou gravando esse vídeo dia 20 do 10, onde teremos aproximadamente 15 dias para a gente terminar e finalizar esse evento de Halloween. Lembrando a vocês que não é obrigatório todos vocês realizarem o evento. Caso você queira participar do evento, fique à vontade e venha se divertir com a gente. Eu não prometo a vocês que eu vou finalizar totalmente o evento, mas eu vou tentar descarregar no YouTube o máximo de conteúdo possível a respeito do evento, beleza? Então, sem mais delongas, sem enrolação, está começando o evento de Halloween no Fishing Plante aqui no canal Chaira Onyx. Bora lá! Algo perverso, Algo perverso está a caminho. Quando a noite de Halloween coincide com a lua cheia, o tecido da realidade enfraquece e um portão entre este mundo e outro se abre. Fantasmas nos reservatórios, fogos misteriosos nas profundezas, seres mortos ganhando vida. Tudo isso despertou no mundo do Fishing Plante, um fragmento do antigo poder dos druidas no lago Lunistar. Vai ajudar a resolver tudo. Como recompensa, a gente vai ganhar aí uma moeda do game, R$ 666,00 em dinheiro do jogo. Também ganhamos aí um galho de visco. Vou clicar aqui e acompanhar a missão. E ele pede pra gente viajar lá pro lago Lunistar, encontrar a pedra druida perto do lago e interagir com a pedra druida. Bora lá! Chegando aqui no mapa, no lago Lunistar, galera. Vou dar um spawn aqui, ó. Lar do Cilar. Bom, chegamos aqui no lago Lunistar. Opa, a gente já tem ali algumas interações. Mais ou menos, tá, galera? Eu tava olhando aqui. Algumas interações aí coincidem com as interações do Halloween do evento passado, beleza? Mas algumas missãozinhas aí e alguns peixes foram modificados. Então, bora lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Opa, consegui aqui um rato morto. Não pode aplicar mais itens. A compra foi colocada no armazém. Bom, provavelmente eu vou ter que atualizar aqui e arrumar meu inventário, mas eu vou clicar aqui em pegar. Não sei se a gente vai utilizar essa isca neste local. Vou dar mais uma volta aqui pra esse lado. Bom, ele tá pedindo ali no canto esquerdo da tela pra gente encontrar a pedra druida perto do lago. Vou mandar uma beirana aqui, ó. Ó, tem mais uma interaçãozinha ali, ó. Coincide também com a interação do evento passado. Opa, beleza. Ganhou uma artificial aqui, ó. Lá... Tá aqui lava de besouro. Provavelmente é larva de besouro. Alguma... É algum defeitinho aqui na tradução. Vamos continuar aqui andando aqui. Ó, tem mais uma interação ali na frente. Vamos ver. Opa, ganhei um toco de vela. Bom, galera. Pra você que acompanha aí o canal Shira Onix e ainda não é inscrito aqui no canal. Convido você aí a se inscrever. E fazer parte aí da nossa comunidade. Se divertir aí no Game Fishing Planet com a gente, beleza? Deixa aí também o seu like. Seu like é muito importante pro nosso trabalho. Incentiva aí o YouTube a apresentar o nosso conteúdo aí pra mais pessoas, beleza? Desde já eu agradeço aí o apoio e a consideração de cada um de vocês. Bom, vamos ver aqui aonde a gente pega a isca. Pegar umas isquinhas aqui. Sempre eu venho aqui e pego umas isquinhas. Ó, risadinha da bruxa aí. Bom, falou que tá perto do, né, do lago. Não tem nada. Ah, aqui, galera. Achei. Boa. Tá aí, galera. A pedra. A pedra druida. Ó, bacana, hein. Ó, tem interação com ela. Vamos lá. O louco. Aí, ganhamos como prêmio aqui um galho de visco. A compra foi colocada na mochila. Vou clicar aqui em pegar. Bom, abriu pra gente aqui uma nova missãozinha. Eu vou clicar aqui no meu inventário pra gente visualizar ela melhor. Bom, encontrando aí a pedra druida, abriu aqui já a missão dela. A pedra druida vai ajudar a restaurar o equilíbrio entre os mundos. Para carregá-la de poder, você precisará coletar diversos itens. Como recompensa, a gente vai ganhar aí três moedinhas do game, mais 999 em dinheiro do jogo. E aqui o fogo mágico. Eu vou clicar aqui, acompanhar na missão. Aqui no canto superior direito da tela. Ele já finalizou aqui algumas missõezinhas. Que é a gente viajar aí pro lago Lunistar e obtém o galho de visco. Também ele pede pra gente aí colha alguns cogumelos. São sete cogumelos. Pegue alguns peixes no Lunistar. São três peixes. Capture alguns sapos em nenúfares. São três também. Obtenha alguns ossos no túmulo. Um osso. E leve todos os itens à pedra druida. Então, bora lá. Bom, eu vou continuar aqui, galera. Aberando aqui o... O lago. Encontrando um parceiro aí, ó. Big Moses BR. Mandar um salve pra ele aí. Olha o brabo aí, Shira Onix. Beleza, mano. E aí, meu amigo? Belezinha? Como é que você tá aí? Um forte abraço pra você e um salve aí pro Big Moses BR. Tamo junto, meu amigão. Ó a tartaruga aqui, galera. Bom, tá aqui um cogumelo, ó. Eu vou clicar aqui em coletar. Tá aí. A compra foi colocada na mochila. Bom, são sete cogumelo. Provavelmente eles estão todos aqui, ó. É, abertando aqui o rio. Ó, tem mais uma interação aqui. Ah, galera. Onde pega o osso aqui, ó. A compra foi colocada na mochila. Então tá aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui você vai encontrar aí o osso. Tem mais cogumelos pra cá. Ué, será que isso aqui não pega? Ah, pega sim, ó. Boa. Vamos observando aqui, ó. Ó, mais um. Outro aqui. Faltam dois. Tão todos próximos aqui no cantinho. Tá fácil de achar. Pensei que ia tá mais espalhado dentro do mapa. Ah, bruxinha. Ó, mais um aqui. Bem escondidinho aqui na árvore, galera, ó. Falta apenas um. Tá aqui, ó. Do lado já. Boa. Tá aí. Agora ele pede aí pra gente capturar aí três peixes. Ele não menciona, tá, galera? É qual peixe em específico. Provavelmente qualquer peixe. Vamos tentar aqui. Eu tô com alguns equipamentos aqui meio pesado, mas eu vou utilizar eles mesmo assim. Vou colocar aqui o meu suporte. Bom, coloquei aqui no equipamento aqui o anzolzinho número oito. Tô colocando aqui como isca larva de mosquito. Que é uma isquinha aí que bate bem rapidinho, tá, galera? Aqui no Lunistar. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha previsão do tempo. Ó, tá bom pra gente pescar. Vou jogar aqui mesmo, ó. Ó, já tem peixe batendo aqui. Tá aí. Capturei um Lempomissionelos, tá, galera? Então, qualquer peixe aí que você capturar, ó. Ele já contabiliza ali pra você na missãozinha, beleza? Vou clicar aqui em levar. Tá aí, capturando aí o último peixe, um Pomox anulares de troféu. Vou clicar aqui em levar. E agora ele pede aí pra gente capturar alguns sapos em Nenúfares. Vou remover aqui o meu suporte. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma Loki 270. Vou colocar aqui uma superficial, tá, galera? Fica mais fácil pra você capturar aí o sapo. Porque provavelmente esse sapo, a gente vai capturar ele como em rosco. Então, eu vou ver se eu jogo aqui nesse cantinho, ó. Ó, jogou lá a Walker, tá? Ela já enrosca, ou uma Popper também dá certo, beleza? Tá aí, galera. Capturada em nosso primeiro sapo verde. Ó a obitela aí, ó. Boa! Então, chegando aqui, galera, ó. Mais ou menos nessa região, você pode arremessar aqui, ó. Em cima dessas Nenúfares que você já consegue aí capturar o sapo. Vou jogar lá de novo. Ó, já enroscou. Você dá um toquinho bem de leve, ó. Pra enrolar. Tá aí nosso segundo sapo verde. Tá aí, galera. Terceiro sapo verde. Infelizmente aí não dá pra levar, né? Então tem que clicar aí em libertar. Bom, e agora ele pede aí pra gente levar todos os itens à pedra druida. Então, bora lá no cantinho ali. Ó, tinha mais um cogumelo aqui, ó, nesse cantinho. Eu vou pegar ele. Legal. Ó, tem mais um aqui, ó. Muito bem. Você conseguiu tudo o que é necessário. Então eu vou clicar aqui pra interagir. Bom, eu sei o que tá escrito aqui nessa pedra, tá, galera? Mas eu não vou ficar traduzindo pra vocês aí, senão vai demorar muito, beleza? Aham. Sei. Tá aí então como prêmio a gente ia ganhar aí o fogo mágico. A compra foi colocada na mochila. Vou clicar aqui em pegar. E ele abre aí pra gente aí uma nova tarefinha, uma nova missão. Bom, é assunto aí pra um próximo vídeo, tá, galera? Bom, espero ter ajudado você. Se eu ajudei aí, deixa aí o seu like. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Shaira Onix. Dando início aí, né, tentando aí finalizar com vocês aí este evento atualizado aí. Um novo evento aí de Halloween no Fishing Plant. Vou ficando por aqui. Até uma próxima missão. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí